Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E hoje é dia da gente falar sobre novidades de Projeto Weave, um dos RPGs mais aguardados pra chegar no PlayStation 5 e no Xbox Series X, além do PC, tá, galera? O jogo até foi anunciado pra também rodar na geração passada de consoles, né, que é o caso do PlayStation 4 e do Xbox One. Mas ainda nada foi, assim, realmente confirmado se isso vai continuar de pé, tá? E se o jogo vai definitivamente chegar nessas plataformas. A desenvolvedora Shift Up lançou um vídeo recentemente onde a gente enfrentava um boss insano e o que parecia ser muito difícil, né, mano? E nessa gameplay, a gente se deparou com uma semelhança gigantesca, né, de outros jogos como o Bayonetta e o Devil May Cry, com uma boa lipitada de Hack'n'Slash. Isso tudo foi brilhantemente executado com gráficos de próxima geração, que faz com que a gente fique ainda mais atento, né, à produção desse jogo promissor, tá? O Projeto Weave ainda não recebeu uma data ou ano definitivo de lançamento ainda, galera. E o fundador do estúdio do jogo disse que esse projeto é um game de ação, né, multiplataforma baseado em consoles com o objetivo de alta qualidade gráfica e ação extrema acelerada. A história do jogo acontece ao redor da personagem Eva, que luta contra monstros malignos, né, que acabou ali dominando a cidade pós-apocalíptica que ela vivia. O que acontece aqui, galera, é que Eva faz parte de um grupo de elite, né, que protege a terra e entre ela existem muitas outras personagens semelhantes a ela, tá? Então depois dessa invasão, ela é chamada pra tentar investigar a área e se deparar com uma infinidade de monstros invasores que dominaram ali o lugar, bem semelhante a Devil May Cry. A desenvolvedora compartilhou recentemente novas imagens do jogo, que inclusive se trata de capturas de tela feitas na engine do jogo, tá? Além de artes em 3D também. Nessas imagens, galera, a gente vê cenários extensos e detalhes altamente aplicados em um mundo que vai ser aberto e explorável, tá? Com vasta customização das habilidades da personagem. Enfim, jovens, Projeto Eevee tá soltando cada vez mais informações e isso é sem dúvidas muito da hora, né, mano? E é algo interessante da gente ficar de olho, mano. Até porque RPG japonês é uma coisa meio difícil de decepcionar, hein, galera? E a gente vê exemplos assim, como Devil May Cry, tem o Bayonetta também, principalmente Final Fantasy, que é muito louco. Enfim, vários outros RPGs que também tá prometido pra chegar ainda, tá? Principalmente nesse estilo hack and slash aqui, que é muito da hora. O que nos resta é aguardar pra ver o que pode chegar realmente pra gente. Mas fica tranquilão, tá? Eu tô compartilhando quase tudo que eu sei desse jogo aqui e, claro, eu vou compartilhar ainda com vocês as novidades desse e de outros jogos com frequência também, tá? Se tiver algum jogo aí que chamou sua atenção nos últimos anos e você quer saber mais sobre o game, é só compartilhar aqui embaixo com a gente também pra gente dar aquela pesquisada e ver o quão promissor pode ser esse respectivo jogo. Mas, ó, não pode esquecer do like aqui embaixo, tá, galera? É ele que vai ajudar a divulgação do canal e recomendação desse canal ainda mais, tá? E o mais importante, mano, é você se inscrever, caso não seja um inscrito, e ativar o sininho de notificações pra vocês não perder nenhuma novidade que eu posto aqui. Belezeira? Projeto Eevee tá promissor, hein, galera? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse jogo. Vocês acham que esse jogo aqui vai virar mesmo? Se não vai virar nada, né? Eu acho que vai ser bastante interessante, principalmente depois que eles soltaram ali, né, mano? Aquela gameplay insana quando a gente enfrenta ali aquele boss cabuloso também. Isso me chamou muito a atenção, tá? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, um forte abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri